Numa metrópole como São Paulo, novas construções nascem e antigas vão ao chão num ritmo vertiginoso. Você já imaginou a quantidade de recursos naturais como água, areia e madeira? Só para citar alguns, são consumidos a cada obra. A construção civil movimenta a economia, mas envolve a produção de muitos resíduos sólidos e emissões de gases que provocam o aumento da temperatura no planeta. Não é à toa que muitas instituições se preocupam com o tema. Faz parte da coleção Cadernos de Educação Ambiental, da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, a publicação Habitação Sustentável. Ela traz dicas sobre eficiência energética, conservação de água e uso de madeira produzida sem destruir florestas, entre outras. Voltada para as redes pública e particular de ensino, pode servir também aos cidadãos comuns. É justamente no sentido de implantar desde a infância aquela preocupação com os critérios socioambientais. Redução no consumo de água e de energia, que deve ser produzida preferencialmente usando fontes alternativas. Esses são princípios básicos quando se fala em habitação sustentável. Mas sabendo que o setor de construção civil causa tanto impacto ambiental, será que o termo sustentável é o mais adequado? Ou a gente deveria falar simplesmente em redução de impacto? Sinceramente, eu acho que esse termo sustentabilidade está tão em evidência que ele tende a ser, às vezes, banalizado. Então eu prefiro falar em responsabilidade com relação a critérios socioambientais e econômicos do que propriamente em sustentabilidade, porque no fundo, no fundo, nada é 100% sustentável. Denise escreveu o livro em parceria com a tecnóloga ambiental Cristiane Tagiri e o arquiteto Luiz Potenza. O trio mostra a reforma feita em um dos andares do prédio, onde funciona a Coordenadoria de Planejamento Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. O piso de material plástico derivado do petróleo foi substituído por este fabricado com juta, fibra natural e pó de madeira, resíduo das madeireiras. Paredes e divisórias de gesso substituíram as de Eucatex, porque já existe uma rede de recicladoras que garante destinação adequada e reaproveitamento depois do uso. O teto de alumínio, que esquentava muito e fazia reverberar o som, foi substituído por este de fibra mineral, que resolveu o problema. As novas lâmpadas são mais econômicas e duram mais. Os novos aparelhos de ar-condicionado gastam menos energia. Torneiras e descargas poupam água. A grande dica para os arquitetos e engenheiros é que, toda vez que você for fazer um projeto novo, é que você pesquise os materiais, porque a evolução é muito rápida da qualidade dos materiais. Este escritório de arquitetura cria projetos que impactam menos, escolhendo a dedo e, inclusive, o material para decoração. Você diria, por exemplo, que este piso é feito de plástico reciclado e não de madeira? A arquiteta Luciana Tomaz mostra que, neste ambiente, o deck é feito de bambu. A base da tinta que deixa a parede com aparência de concreto é água, que é melhor para a saúde de quem aplica e de quem mora. A lareira funciona álcool e não a lenha. Os espelhos foram fabricados com baixo teor de chumbo e as garrafas PET cheias d'água, embutidas na parede, iluminam o ambiente, dispensando luz artificial. Hoje em dia se fala que uma construção que reduz impacto, ela sai cerca de 30% mais cara do que uma tradicional. Você concorda com esse tipo de dado? Hoje já não. Acho que agora os valores estão começando a se equiparar e sem contar que uma construção sustentável é muito mais econômica depois na manutenção dela. Um caminho sem volta. Então o planeta não tem mais como esperar. O planeta não tem mais como esperar.